Movimentando o mercado Ariel Donato Tóquio Numa quinta-feira chuvosa, eu é gostosa no clima de frio De repente as luzes se apagam, a mina dispersa no salão vazio Percebi que eu caí na emboscada, a tróia armada, minha vida no frio O que fazer nessas horas, meu primo lá fora tá no renoclio E eu sei, não tem diálogo com o alemão Não, não, me diz como eu fui tão porragem na emoção Corri pro fundo da área, pulei o escadão Mancana, tia da limpeza, me estendeu a mão Lembro que quanto mais eu corria, eu vi os verme gritando Os traçantes passando, cena de filme, o toque estrelando Movimentar o jogo, sei que causa danos, meu primo não chegou a tempo Naquele momento eu vejo minha vida passando Sempre por aqui meu mano mas não costumo te ver A decisão do tempo diz que o AK sempre faz chover A alemão sai de um vela, se arrependa se tu erra Dominando todas as terras, tipo cenário de guerra Morada aberta, tu se esconde, norte acerta, nego Tá pensando merda, se achar que recuar é medo Como isso funciona, mano? Com o contato me ligando Grana vindo pelo telefone, só notificando Mano, pode escrever meu nome nos prêmios do ano Não vou querer medalhar de bronze, tô representando Camisa 11, tá de cá em campo Pra chegar até aqui é um caminho e tanto Pra testar tem um monte, mano, são vários, mano Só pode ter um rei nesse jogo dos tronos A minha mente pensa com essas gramas Mantenha o movimento gangsta Morro as peças, isso nem é jogo Mantenha a grama no fundo Mantenha a grama no fundo Mantenha a grama no fundo Mantenha a grama no fundo